Então, bom dia! Vê só, galerinha do YouTube. Aí, ó, é o dia das mães dos caminhoneiros. Essa categoria aí desvalorizada e de muito valor, de muita história, né? E que o Brasil deveria respeitar e que não tem nenhum respeito. É o dia das mães deles, assim, jogada ao caos, num posto de gasolina, sem ninguém pra celebrar com eles o dia das mães deles. Ficou em silêncio, jogaram em beira-se, é o dia das mães dos caminhoneiros. Essa é a vida do caminhoneiro, ó, essa categoria que é o progresso do Brasil. O caminhão, ele é o progresso de qualquer país. O avião trai rápido, né? O navio trai muito, o trem também traz muito, né? Mas só o caminhão que realmente vai entregar na tua porta. Não importa o tamanho do caminhão. Não importa o transporte do aviário. Essa categoria que não tem valendo nenhum, de nada. E aí E aí E aí Obrigado.